Pergunta aqui. Sal, qual a razão por trás de termos instintos sexual tão aflorados e ao mesmo tempo temos nossa raiz energética e consciencial moldada na monogamia? Depende, velho. Monogamia não, as pessoas não são exatamente monogâmicas no geral. Ela sai com um monte de gente aí, velho. Depois de uma certa fase que culturalmente... É porque é mais fácil você se equilibrar com uma pessoa só. Não é fácil? Cara, você não consegue nem controlar você, nem manter você em paz. Então quando você vai se relacionar com um só, um nível de dificuldade tão grande, na verdade ser monogâmica é ser no máximo inteligente. Se eu vou me relacionar só com um, porque se eu não consigo com um, se eu colocar dois no negócio aqui, vai virar de cabeça pra baixo. No sentido geral, a gente tem vários fatores nesse princípio. Mas o problema é que às vezes tem algumas coisas que devem ficar no campo da fantasia. Fruto até de várias dificuldades existentes. nem tudo que é extinto a gente tem que dizer que tem que fazer. Algumas coisas... Raiva é extinto. Grito é extinto. Inveja é extinto. Ciúma é extinto. Tudo isso é extinto. Não são coisas legais de você estar sentindo. Então sexo pra lá e pra cá, pra cima e pra baixo, coceira no fiofó, não sei o que, nem necessariamente é agradável também. Tem um magnetismo. Você tá aí trocando energia com quem? Qualquer um? Tem um boneco inflável. Porque se é qualquer coisa, é um pedaço de corpo que não tem sentimento nenhum com quem tá por dentro. Não tem ligação, não tem proteção. São princípios. Pode fazer? Pode fazer. Só se assume a consequência. Inclusive física, né? As pessoas também ficam doentes. Então é melhor pegar o fiofó e deixar ele numa certa segurança. Vai até onde, vou até ali e tal, é arriscado. Melhor ter uma pessoa, se é pra ter, ter, digamos, estarco, né? E consiga brincar com você com as coisas que você quer brincar, porque senão você vai se reprimir. É o que muita gente acaba não... Principalmente o homem, né? Que por ter essa questão, principalmente, né? Normalmente eu conheci vários, né? Que ficam solteiros, até curtindo aí, tem palma por aí, porque é a forma como enxerga dentro do seu instinto que não vão fazer mal a ninguém. Tem alguém que fala, rapaz, eu não vou conseguir ser... Tem um cara que fala até... Ele é honesto, estranhamente honesto. Ele fala, eu fico... Eu não namoro, porque se eu namorar, eu não vai dar certo. Eu vou trair. Então eu vou sair com uma aqui, outra ali, outra aqui, outra aqui. E é dessa forma que eu sou. Então, tá errado? Tá, tem proteção nesse ser? Não tem, velho. Ele teria condições de fazer algum processo? Não tem, velho. Não tem como. A energia de uma pessoa sobre a gente é um negócio muito forte, velho. Entrar na aura de uma pessoa, fazer sexo com ela, sem contar que quando você faz isso, tem espírito do lado, não tem proteção, porque não tem amor. Você faz acesso com o encosto do seu, o encosto da pessoa vai saber mais quem tá junto ali. É um guru bacanal, astral, energético. Tem toda a energia. Então, assim, é respeitável? Claro, tem direito. Agora tem proteção? Não tem como. Que é o tema do vídeo, né? Saulo, o celibato aumenta a pressão de sua pessoa. Se você não... Olha, o sexo não tá errado. Não tem nada errado. Até porque se não existe o sexo, a gente não sentaria nem aqui fazendo essa pergunta pra mim agora, Michelle. Não estaria vazio. Tá? Então, o celibato, se a pessoa sente que... Não é necessariamente a coisa... Criou-se a ideia de que não sexo é evolução. Na verdade, é que... Eu vou perguntar pra você uma coisa. O não-braço aumenta as percepções extrafísicas? A partir de hoje eu não uso mais meu braço. Se não se abraçar. É a mesma coisa que você tá me perguntando. Isto é uma conversa. Se você parar pra pensar, que é boba. Tá ali com você, faz parte de você, é seu, tá desde pequeno isso com você. Agora, se a pessoa quer chegar a uma... Não necessariamente ela precisava. É um processo ideológico. É uma crença isso. Só isso. Não aumenta, não. De bem ao contrário. O magnetismo, se eu usar todos os seus... Se eu não usar um braço, você concorda que eu sou mais fraco? Então, eu uso um. O outro, você faz o quê? Ah, porque eu aprontei tanto com essa mão, bagunçando pelo mundo. Não acho que você tá pensando, não. Que não uso mais. Sou mais fraco. Eu sou muito mais capaz de usar os dois braços do que eu só. Então, o princípio energético é o mesmo. É uma coisa que você tem. É como se espiritualmente eu lhe fosse dado algumas habilidades, às vezes muito mais limitadas, em relação ao espírito. Se você nega situações que pertencem a você, a não ser que você realmente não sinta nada e não seja um princípio realmente não sentir. Você canalize mesmo e tal. Aí é uma outra história. Eu não acredito que ninguém evolua mais por questão sexual, não. Pelo contrário. Eu acho até que tem questões de movimentação do Kundalini, de movimentação, ativação energética, que quando bem usada e bem direcionada, por exemplo, existe projeção astral pós você fazer, principalmente próximo a alguém que você ama, pós-sexo. Existem, inclusive, sensações de clara evidência quando você está perto de alguém que você ama, que a energia está boa, está funcionando. Não só, mas vai funcionar independente disso. O sistema parapsíquico costuma abrir mais forte na hora que você libera a energia sexual. Mas utiliza e potencializa. Ele sobe movimentando tudo. Ele destrava. Então, é uma coisa que está com a gente. Inclusive, como eu falo, é a energia da vida, né? Todos os seres que estão aqui, normalmente, você conhece algum outro ser que não chega aqui pela via do sexo, que é uma via de conexão. É quando eu me conecto a você. O que é isso? Capacidade de eu ver um ser, me conectar àquele ser e trazer outro ser à vida. É incrível. Incrível. A negação disso é a negação da própria vida. Com equilíbrio. Não necessariamente vai ter evolução. Isso é relativo. Ó, mas o povo que utiliza sexo apenas para reposição, como é que fica? Bom, isso aí é melhor que o nosso bacanal. Não é necessário isso. É ideológico, velho. Isso aí é religioso. É uma arma do cérebro. É como se você... Não tem nada que vai definir o certo e o errado. É respeitável, claro. Mas é difícil. Tem questões aí que estão envolvidas. Não é que ela vai ter uma trau. Ela simplesmente parou de usar uma coisa que está, criou um processo ideológico. Ela acredita que aquilo é... Aí vai querer... Se você for ver por dentro, aí tem toda uma religião, normalmente. Todo um processo ali e tal voltado a isso, né? Não quer dizer também que tem gente que não é sexualizada. Aí é outra história. A pessoa realmente não... Ela tem os atributos físicos, mas não sente. Ela acaba monitorando ou passando essa energia para outro lugar, mas ela não deixa de sentir normalmente falta de estar perto de uma pessoa. É um negócio interessante, né? O corpo da gente, ele responde. Ele é físico, orgânico, espiritual. É um processo natural. Normalmente você gosta de alguém, você ama alguém, né? Você está perto. Mas tem pessoas que chegam num tipo de aconchego de amor mais puro, assim. Existem essas. Daniel Camilo pergunta aqui. Fantasiar no 5x1, no esmagamento gofinhótico. Tem assédio? Depende. Porque é só você, né? Você vai lá e faz um negócio que você está com uma vontade energética forte e sai. Se não é uma coisa que você faz sempre, né? Vamos lá. O assédio seria pela idealização. Os espíritos, velho, eles não querem... Eles não... Fica quieto aí, senhor Leco. Os espíritos não querem pessoas que tenham pensamentos qualquer, cara. Se você chegar ali... Você não vai ser assediado por isso. Normalmente tem um processo mais denso no assédio. Aí vai ter aí a questão da pornografia envolvida. Quantas vezes se faz? Do que é consumido? Quanto tempo é consumido? Por quanto tempo já se está fazendo? Aí você passa a ser interessante. Isso porque o ser humano, ele... Como você... Ou como qualquer outra pessoa que sente desejo... Ele desencada com esse desejo. Não tem como você fingir que isso... As pessoas no tomo astral não vão sentir, né? Então... Não há nenhum problema. É melhor, inclusive, no sentido do geral... Você que não carregar essa energia com você... Do que ficar andando por aí e não conseguir olhar para o lado. Olha, Luciano, tem hoje em dia um... Um... Um segmento aí... Meio que... Até um negócio meio... Não é médico, tá? Não sei que eu estou na medicina, assim... Não sei muito, mas eu vejo... A gente conversa lá com os professores, tem médicos e tal... Sobre o NoFap. Ele pergunta aqui... Salve, se é a de canhar fogal golfinho e não fazer essa hipótese alguma... Pode ser algo por isso? Não sei se seria prejudicial. Talvez seria se a pessoa sinta vontade e não faz. A tendência é que o seu corpo... Velho... Existem hormônios. Existem variações no nosso corpo. E elas não são brincadeiras. Elas são fortes. Existem coisas que acontecem no seu organismo que você não pode fingir que não acontecem. Digamos que você não queira comer mais. A partir de hoje eu não como. É a única situação que faria uma variação. A comida... O instinto da fome talvez seja o único acima do instinto sexual. Você não é tão simples decidir isso assim. Não é tão fácil. Talvez tenha espíritos que consigam mais facilmente uma consciência tal em uma determinada coisa chegar para o seu corpo. Pô, cara, o seu corpo é monstro. Ele tem necessidades. Ele tem reatividades. Ele tem consequências. Tem hormônios para dormir. Tem hormônios para comer. Tem hormônios para sentir desejo. situações que fazem parte do contexto do corpo. Não é uma coisa que você escolhe. E partir do princípio que faz parte da gente... Já viu um menino pequenininho ou uma menina? O pai tem que tomar sempre cuidado. A menina tem desejos. Pequenininha. O pai bota no colo. Às vezes a menina fica querendo sentir prazer. O pai tem que tomar cuidado porque ele não pode nem reprimir nem deixar porque é um negócio que está acontecendo. Não é uma coisa que... E eles vão para psicólogos ou para pediatras para perguntar por que aquilo acontece. O menino fica no sofá achando desenho pegando no bigolinho o dia inteiro. Você não pode chamar a atenção fortemente. Você pode causar um processo. Mas você tem que falar oh, não, não, não. Para que ele não faça isso aí o dia todo. Então, isso são coisas que estão na gente. Não é uma coisa que... As crianças ficam com fome. Elas sentem situações. Então, a negação da principal... Da simples ela é um processo ideológico. não é um processo químico fisiológico anatômico da pertencimento. Também é um processo espiritual estar com a gente. Tem casos e casos você não vai ter mais ou menos situação como fala mais energia ou menos não necessariamente. Inclusive, tem coisas que... Pessoas que falam sobre isso. Tem médicos que falam sobre isso. Inclusive, existe pesquisas elas são algumas delas combatidas mas no geral sim que falam que os homens que se masturbam pelo menos entre 20 e 30 vezes por mês tem menos chance de câncer de próstata. Então, o processo é... O atrofiamento do não uso pode causar uma variação uma modificação um crescimento tem algumas coisas assim porque a natureza também não brinca com isso. Então, relaxa quanto a isso. Olha o caminho do meio todo extremismo desconfia dele toda uma coisa muito mágica não sei o que quando eu fico... Balela, tá? Tem uma coisa meio estranha no meio disso aí. Desconfie e vai novamente pesquisar ver as coisas científicas ver o embasamento ver o que os médicos que estudam em sua fundo os especialistas estão falando, tá? O que não deve ser feito é o seguinte se você consegue se manter em paz ótimo faz como você sente se aquilo está lhe perturbando é mil vezes melhor você relaxar do que ficar pagando por ali de evolução porque não está fazendo cara, o espírito vai tocar em você do mesmo jeito ele não pega sabe quando é que o espírito ele pega? Não, que você vai dormir ele pega você fora do corpo que está trazendo parte dessa energia do seu corpo com você ali então você vai ser assediado na verdade mais se você guardar a energia caso esteja sentindo do que ficar aí ali resolver o problema e ficar com a mente finalmente em paz para fazer as coisas que você precisa tem algumas perguntas complexas aqui deixa eu ver aqui a Luisa também pergunta aqui da menopausa se o assédio espiritual aumenta na vida do casal a menopausa você tem aí o término da ciclo menstrual e com isso uma alteração significativa no processo os folículos eles liberam bastante estrogênio e outras coisas que vão causar uma reatividade na libido nas variações por uma fase tanto que existe reposição hormonal para a mulher depois dessa idade depois dessa fase para que ela não fique digamos assim seja fisiologicamente ela precisa dos hormônios o corpo precisa dele por vários motivos e para também não dar esse problema nos casais caso vai ter assédio porque por exemplo tem mais assédio na TPM da mulher como ela fica um pouco mais tensa o corpo dela prepara para receber um corpo e um espírito que também é então ela passa é preciso que ele tenha um pouquinho mais de casal por exemplo tem que ter mais cuidado com a mulher na parte da época da TPM ela fica mais sensível então é aquele momento você tem um pouquinho mais de cuidado acho que é importante falar olha até a pessoa hoje eu estou meio mal chegando próximo até o Carol eu cheguei meio mal também hoje falar para que a outra pessoa tenha um pouquinho mais de paciência naquela fase e estar perto é isso um bom casal não fica pensando que vai ser sempre fácil vai ter momentos que a mãe de um vai desencarnar o cachorrinho do casal desencarna dificuldades como algumas doenças correlacionando aos dois às vezes a questão familiar então é a união toma aqui para dificuldades financeiras modificação então juntos um perde o emprego o outro tem que ajudar então essas coisas vão fazer com que um casal ande junto e vai fazer com que fique com o ambiente mais protegido um protege o outro sempre o Lennon pergunta aqui pode haver subjugação de obsessor do parceiro subjugação de obsessor como assim do espírito do parceiro dominar ele pode tem situações que são complexas mas é importante que a gente esteja junto por exemplo tem assédio sempre a gente sofre assédio eu posso dizer a você que um dá passe do outro todo dia todo dia todo dia todo dia ele está cuidando do outro talvez mais de uma vez por dia para quê? para levar a sintonia vai deitar não está bem um tipo de carinho um compasso todos os dias todo dia isso faz com que você diminua o assédio sobre a pessoa seja assédio pessoal seja assédio indireto quem tiver um espírito ali do lado quiser ser ajudado também toma aí você vai movimentando essa energia toda hora é lógico que tem situações que são impossíveis chega um momento que a própria espiritualidade é importante você fazer isso já calma e bondoso a espiritualidade faz isso isso que eu vou falar muito importante quando você é calmo presente vai fazendo tudo certinho mesmo que pareça injusto você se mantém ou é Deus ou é espiritualidade quando não é mais para ser meu amigo eles movimentam um furacão que você simplesmente a coisa muda ou para um lado ou para o outro eles fazem você não tem ideia do poder desses caras eles são éticos imagina mas quando bate a hora de chegar quando chega a hora da mudança é assim a pessoa não sabe nem para onde olha aconteceu várias coisas várias aconteceram você sempre mantém a calma serve para a ética a calma e vai fazendo isso que a coisa acontece na hora certa ela acontece seja com você ou seja com as pessoas mas vai acontecer se você não é para estar ali ele tira se a pessoa não é para lá ele tira ele tira dali e se a pessoa não tem compreensão eles acham a forma de colocar na hora certa que ajuda ela é meio utópica porque é tão difícil a gente conseguir isso na gente quanto mais quanto a pessoa